Durou pouco o casamento entre os principais representantes da administração pública de Floriano Além de todos os problemas do município, existe ainda uma crise política O vice-prefeito rompeu com a administração ainda no primeiro ano de mandato Agora na oposição, Salomão Holanda faz duras acusações contra o prefeito Gilberto Júnior Nós tínhamos um projeto muito importante para Floriano Um projeto esse que teve a união do PRB da cidade de Floriano com o presidente Salomão Holanda Como candidato a vice-prefeito, com o projeto de fazer algo para Floriano Na verdade, Floriano até hoje não tem prefeito O prefeito Gilberto Júnior não gravou a entrevista Mas mostrou à nossa equipe mensagem que teria sido enviada pelo vice-prefeito Onde ele pede desculpas pelos erros cometidos Disse ainda que seu companheiro de campanha queria voltar para a base E que estava faminto por cargos Os problemas políticos e administrativos repercutiram na Câmara Municipal Lamentavelmente, na política brasileira, ainda existe quando um prefeito assume E aí não tem nenhuma proibição da lei Que você coloca um parente, um irmão, um cunhado E aqui em Floriano, como todas as cidades do Piauí, é de praxe Falta de tudo Planejamento, falta de boas intenções Falta de determinação e de pulso firme do comando do poder executivo O próprio prefeito Floriano não sabe se poderá contar ainda com o apoio do presidente da Câmara Ou se o irmão Carlos Antônio passará a oposição Já o vice Salomão Holanda reagiu E afirmou que a administração é comandada, na verdade, pela mão de ferro de um supersecretário Que seria cunhado de Gilberto Júnior Ele ainda pôs dúvidas sobre as licitações realizadas no município Quem manda na cidade de Floriano é uma outra pessoa Você pode notar que 99% das entrevistas não é dada pelo prefeito O prefeito não manda em nada para tomar uma decisão da cidade Tem que perguntar a alguma outra pessoa As licitações de Floriano são todas forjadas Então é preciso que o Ministério Público, que o Tribunal de Contas venha verificar isso aqui Já que as pessoas, a quem tem direito de fazer esse trabalho E que nós tudinho podemos fazer esse trabalho Sobre quem manda ou não da administração do município Os vereadores preferem evitar a polêmica A questão do seu cunhado mandar ou não na prefeitura Isso é uma questão que se é decidida entre eles Agora, a população analisa e reclama Olha, eu não quero entrar no mérito Mas o que eu quero dizer é o seguinte Nós temos que cobrar do prefeito Ele é que é legitimado para comandar Está acima de todos os seus comandados Como esta queda de braço vai acabar Parece pouco importar para os florianenses Longe da briga política A população espera ver resolvido São os problemas da cidade A população espera ver resolvido A população espera ver resolvido A população espera ver resolvido A população espera ver resolvido